justin bieber kill não mano, esse aqui merece replay tem um monte de justin bieberzinho ali ó morre justin bieber eu sou um deus do matar o justin bieber, olha isso aqui Fala ai cronos voltem nesse vídeo aqui vou jogar um pouquinho de happy wheels com vocês, então vamos lá tipo, nesse aqui mano eu tenho que, deixa eu ver joguei um negócio aqui rapaz eu acho que é assim, deixa eu ver nossa, what the fuck não, pega os ah, não peguei, vai vai nossa vei, meti a piroucada no maluco ele, eita caramba galera, eu tenho que matar, eu tenho que matar ih, matei o velhinho ih, que eu dou a minha coluna vertebral mano, eu tenho que matar aquele cara lá mas como ele tem tipo nossa, matei o gordão ele tem uma proteção ali mano ah, oh, caraca mano, é dificil pegar as coisas aqui ah, hahaha eu me matei ah, tem um negócio de irana opa nossa vei, meti a piroucada agora matou aquele vagabundo ali atrás mano, não matei o vagabundo, ah eu muito gosto então uuuuuh ih, me matei nossa meu morro ok, vamos lá então vamos aqui aperto ele ah, agora fiquei puto joguei aqui nossa senhora, fiz um malabarismo aqui ah, ah ah vai, vai ah, ah A espada quicou no gordão, a última lança, a última lança, grama, quase consegui, vamos lá, nossa senhora, já estuprei o maluco ali, ali, caiu ali, nossa, o gordão já foi pro saco também, ih, rapaz, errei, pera ai, calma, 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 isso, eu ganhei duas, nossa, galera, eu tenho duas, eu tenho duas espadas aqui, ai, meu Deus, vai, vai, ai, errei de novo, que droga, velho, vai, 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 matei o gordão, ih, rapaz, o gordão agachou na posição fetal ali, uuuh, nua, what the fuck, agora mata, mata vagabundo, ah, não matei, Nossa, mano, pegou Ai, achei que... Ah, não tem como mais Ah, viu? Agora se tivesse aberto Eu tinha enganho Vamos lá, tem que jogar essa bagaça aqui, ó Vai, vai, vai Aqui, ó, joga pra trás Aqui, ó, bate, 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 bate Ó, não, tem que bater aqui, ó Uou, deu... Uou! Abriu lá, abriu lá, abriu lá Nossa, sai da frente, velho Ai, meu Deus, peraí, calma Calma, não sei que você conseguiu Ai, caiu Não, quebrou minha coluna aqui Uuuuuhuuhuuhu Boa Consegui, beleza Vamos ver o outro aqui Ahn, deixa eu ver Very Hard Spike Deixa eu ver aqui 99,9% Death Ball Madness Vamos ver o que é isso aqui, galera Nossa Space, ah, tá Nossa Morram todos Morram todos E caraca Ah, credo Ah, esse aqui foi Esse aqui foi easy, mano Vamos ver o outro Vamos ver o outro aqui Deixa eu ver Epic Barrel Slow Motion Não, deixa eu ver isso aqui Justin Bieber Kill What the fuck, mano Justin Bieber Kill Não, mano Não, mano Esse aqui merece replay Tem um monte de Justin Bieberzinho ali, ó Morre Justin Bieber Eu sou um deus Matar o Justin Bieber, velho Olha isso aqui Não, tem que Caraca, esse aqui Não, vai ter que ir de novo Olha isso aqui Morre Justin Bieber Ahn, buguei o bagulho Morre Justin Bieber Ahn, haha What the fuck, velho Tá, vamos mais um então, hein Deixa eu ver um maneiro aqui Ih, vamos ver isso aqui Tem que jogar o lápis gigante, mano Tem que dar Oh, tem que matar o professor Como assim, velho What the fuck Ih, olha lá Ah, acho que eu errei, hein Desgrama Peraí, vai Como assim, velho Você mata o professor Como assim Isso aqui não tá certo Mas ok, galera Isso aqui foi só O segundo vídeo do dia Lembrando que Você deve Se você não viu O primeiro vídeo do dia Que eu devo ter lançado, né Provavelmente eu lancei, sim Uma hora da tarde Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Para você Assistir É isso aí Espero que você tenha curtido Esse vídeo aqui Bem rápido O cara tá gemendo aqui Enquanto eu tô falando Mas ok, né Vamos lá então Vai Então, caso você tenha Curtido o vídeozinho aqui Ah, desgraçado Caso você tenha curtido o vídeo Clica aqui embaixo Na mãozinha pra cima Clica aí Larga o seu joinha E até o próximo Eu amo a minha mãe E tchau 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 Tchau